Enfim, o carnaval acabou. Não que eu tenha muita coisa contra o carnaval, muito pelo contrário. Até eu acho que é um mal necessário. Durante o período de carnaval, turistas invadem o Brasil à procura de alegria, de satisfação, de descontração. E é justamente por isso que as pessoas que trabalham com turismo, que trabalham com hotéis, que trabalham com restaurantes, que trabalham com diversão, ganham dinheiro. Até mesmo as prostitutas fazem o seu pezinho de meia. Mas quando chega a quarta-feira de cinzas, tudo acaba. E depois que acaba, volta à realidade. Uma realidade nem sempre satisfatória para muita gente. Trabalhar um mês inteiro para receber 680 reais é uma realidade muito doída para muita gente. Principalmente quando a gente sabe que deputados e senadores ganham quase 30 mil reais sem contar os benefícios. Você pode até achar que é sensacionalismo, mas não é. Não é porque é inadmissível que um país que esteja praticamente estagnado no seu crescimento pague aos seus parlamentares valores mais altos do que são pagos, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. A dura realidade ainda continua quando nos deparamos com uma obra gigantesca aqui em Brasília e que depois de algumas horas de uso não deverá servir para muita coisa. O Estado Nacional de Brasília, depois de pronto, deverá ter consumido mais de um bilhão de reais. A dura realidade também é de saber que nós, brasileiros, temos um sistema de ensino deficiente. Algo bem diferente daquilo que o governo mostra em números. Mas é deficiente não pela má qualidade dos professores, e sim pela má gestão, pela politicagem que existe e que faz com que o nosso ensino seja limitado. Segundo o ranking mundial da Times Higher Education, divulgado esta semana, das 15 melhores universidades do mundo, 11 são americanas. As outras estão na Inglaterra e na Suíça. O Brasil aparece apenas na posição 158 com a USP. No país do futebol, onde os campeonatos estaduais e nacionais funcionam perfeitamente, onde não há falta de dinheiro, onde muitas pessoas, aquelas que estão envolvidas com o futebol, dividem uma fortuna imensa, a nossa educação fica de pires na mão, aguardando que algo de diferente aconteça para melhorar a situação do ensino brasileiro. No país do carnaval, onde os desfiles das escolas de samba são acontecimentos quase sagrados, não faltam recursos financeiros públicos para ajudar na realização dos eventos. Onde até os blocos carnavalescos são agraciados com verbas públicas, e onde multidões se reúnem em 3, 4, 5 dias de folia, sem reclamarem do calor, da violência, do uso de drogas, do sexo sem camisinha, dos roubos e assaltos. No país do carnaval, onde a mídia dedica boa parte de seus programas jornalísticos para cobrir o maior festival da terra, onde transmitem em qualquer horário as belas mulatas, loiras e ruivas, vestindo apenas alguns gramas de tinta e lantejoulas. E é neste mesmo país do futebol e do carnaval, que apenas 15% das pessoas que concluem um ensino de direito conseguem se transformar em advogados. É neste mesmo país de futebol e carnaval que muitas pessoas que estão concluindo alguma graduação ainda não sabem se por isso escreve separadamente ou se por isso coloca-se dois S ou C cedilha. É neste mesmo país de futebol e carnaval que a educação brasileira vive a cruel realidade de ter os profissionais mais mal pagos dentre todos os países em desenvolvimento ou já desenvolvidos. Mas a quem interessa melhorar o ensino no Brasil se nós temos carnaval e futebol? A quem interessa melhorar o ensino do Brasil se as pessoas que vão às ruas vão apenas para festejar, mas nunca para exigir alguma coisa? O futebol e o carnaval continuam sendo mais importantes do que o ensino porque a gente continua mantendo as mesmas pessoas no poder. E votar com consciência é a coisa mais simples que a gente pode fazer. Falou gente, obrigado. E até mais. Se tudo é útil, útil Tudo é obra e ruína O que sobra é o que guardamos, nosso lixo É nossa sina Seja lá ou seja aqui